O Parque de Exposições Jaime Canet Jr. já está recebendo as primeiras obras e melhorias para mais uma edição da ExpoBel. Uma das novidades é a mudança de toda a estrutura do setor agropecuário que contempla os pavilhões, mangueiras, área de manejo e recinto de leilões para esta nova área. A antiga estrutura já estava bem comprometida. Os visitantes da exposição da ExpoBel 2014 com certeza vão receber um parque totalmente remodelado, readequado, com novas condições de exposição, de trabalho, de visitação. Vai ser um parque realmente que vai atender não apenas as instalações no que diz respeito ao manejo dos animais, mas sobretudo também a tranquilidade e a segurança dos visitantes. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Planejamento, está na fase final da construção das mangueiras. A primeira fase foi construída na administração anterior, agora estamos na segunda fase e estamos também na fase da conclusão da área de manejo das mangueiras. E na sequência também está sendo realizada a conclusão do recinto de leilões, que envolve toda a pista de leilões, a área administrativa da sociedade rural, com restaurante, com conjunto de banheiros. Enfim, é uma área nova, moderna, perfeitamente adequada à realização de todas as atividades que a sociedade rural vem desenvolvendo ao longo de toda a história do Parque Jaime Canin Júnior. Agora a corrida é para que as obras desta segunda etapa sejam concluídas ainda no final deste ano. O objetivo é apresentar para a população um parque totalmente remodelado. O antigo espaço do setor agropecuário será destinado para exposições. Essa área que a gente fez referência agora, ela realmente estará em condições de uso, provavelmente ainda antes da realização da ExpoBela 2014. Devemos fazer um leilão, talvez no mês de dezembro ou janeiro, no sentido de trabalharmos até a própria praticidade das novas instalações. Mas é importante, mais uma vez, reafirmar que o Parque de Exposições, dentro do setor agropecuário, vai receber novos pavilhões também para os expositores dos animais de elite, tanto no gado de corte quanto no gado de leite. Está sendo projetada também a pista de rodeios, que não será concluída até a exposição de 2014. Mas está dentro do projeto, a médio e longo prazo, o setor das atividades tradicionalistas terão essa contemplação também de ter uma pista de rodeio dentro do Parque de Exposições de Amcanei Júnior. Obrigado.